E o que eu sei é que nada se impõe do que você quer Se tem respeito por quem você é Oh meu amor You still weak yourself and you must have begun Begun And you must begun Find your way from me É elétrico, frenético Tudo intenso vai que vai, não vou E a banda vai E se prepara, que hoje tem farra Ralo solinho que o beat me instiga Que não importa, roupa ou cabelo Eu vou brincar até travar no bailinho da trinca Vem se prepara, que hoje tem farra Tico com tico e tica com tica Que não importa Só não pode, não, não pode Só não pode parar Só não pode parar Só não pode parar Só não pode, não, não pode Só não pode, só não pode Só não pode parar Chega o litoral E a brisa do mar Em busca de novas respostas que ainda virão Pra confessar o que não fiz E ninguém quis ser ruim Escolha Bendita Faz amar curar Um coração O som aquece a alma A alma sempre voa Movimenta e cura Na misturação O som aquece a alma A alma sempre voa Movimenta e cura Na misturação